Música 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 Oi, rapaz! Música 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 Calma, mas é só uma Se fossem as duas E a minha quebrou Mas é só uma, cara Não levar não Música 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 Olha, rapaz! Essa outra aqui, rapaz! Ah, vai dar certo! Música Ah, deu, foi certo! Música Agora eu vou pegar a outra lá Música 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 Tchau.